Rádio Fraternidade A emissora do Bem na Internet A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Refletindo com Joana Apresentação Renner Cunha Olá a você, seja muito bem-vindo a mais um programa Esse programa que nós adoramos fazer e agradecemos a sua presença Tanto pela web rádio quanto pelo canal Seja muito bem-vindo Continuando no capítulo O Ser Subconsciente Nós estávamos falando no programa anterior Sobre a questão dos vícios Dos comportamentos e hábitos adquiridos Que ficam registrados no subconsciente E que eles veem à tona Por vários processos Que nós não vamos repetir Porque o programa passado Vai explicar isso Mas nós finalizamos o programa Joana já trazendo aí Um entendimento De como que você pode Através do seu desejo mental Adquirir um novo hábito E ela diz assim Não basta, portanto Anelar por esta ou aquela conquista Não basta só eu querer Torna-se imprescindível Insistir e perseverar Tá? De forma que a potência Da ideia inusitada Predomine sobre As que se encontram arquivadas Comandando os acontecimentos O que isso quer dizer? Que a minha insistência Que a minha perseverança Vai gerando a potência E essa ideia vai predominando Sobre as que estavam ali Me conduzindo a processos negativos A processos infantis Doentios Ou algumas viciações Ou tendências O processo de aquisição Dos valores elevados É de curso longo Então não é uma coisa Que você faz assim Não, eu vou Eu vou ser humilde A partir de amanhã Olha, se você tem Arrogância, prepotência Como eu tenho O orgulho Como eu tenho Eu não vou conseguir fazer assim Ser humilde Ou ter simplicidade Nas minhas atitudes Porque eu já não as tenho Há quantos milênios De vidas passadas E há quantos anos Nesta vida Então meu espírito Está aí registrado Tudo isso Então eu preciso Ir adquirindo Pouco a pouco Insistindo dia após dia Com simplicidade Com um pouco mais de humildade Em algumas coisas Que eu vejo Que faz sentido Para mim Então ela diz Que é A longo curso Bem elaborado Com frequência Com bom direcionamento Afim de alcançar-se O êxito pretendido Então é um exercício Diário Diário Assim sendo Quem deseja a paz E anele pela saúde Pelo equilíbrio Pelo sucesso Não cesse de auto Induzir-se Não pare de se auto Induzir Não, eu preciso Ter mais simplicidade Então no meu jeito De ser Eu preciso parar Com esse vício E você vai se auto Induzindo Cultivando os pensamentos Revitalizadores Das aspirações Até anular Aqueles que se encontram Nos arquivos Do nosso subconsciente Que passará A exteriorizar-se Com os conteúdos Correspondentes Da atualidade Das novas fixações Psíquicas E emocionais Olha o que Joana está trazendo Um presente De amor E de luz Para nós Mostrando que Nós podemos mudar Nós podemos Pelo nosso esforço Transformar Esses arquivos Negativos Do meu subconsciente Esse jeito Esse jeito Negativo De funcionar Esse jeito Às vezes É Conflitante De viver Esse jeito Nervoso Raivoso Ou qualquer um Que está Te atrapalhando A ansiedade Freud Vai falar disso Também Que nas pulsões Nós falamos um pouco No programa passado Das pulsões de vida Das pulsões de morte Dos instintos Os instintos De conservação Exacerbado Me gera Medos E eu Começo a ter Aí ansiedades E aí Se eu não Colocar Pensamentos Que vão me Trazendo ao meu Estado E equilíbrio Eu não vou Conseguir mostrar Para o meu Mundo interior Lá Lembra que eu falei No programa passado Subconsciente Segundo Joana Jung Faz parte Do meu inconsciente E ele vem a tom E aí Ela diz A criatura Possui Os potenciais Íntimos Para a plenitude Que aguardam Ser desvelados Nenhuma conquista Vem de graça Vem a toque De caixa Eu preciso De perseverar Qual gema Preciosa Que se oculta No cascado Grosseiro Então eu tenho Ali uma terra Preciosa Mas o cascalho Está por cima Eu preciso Limpar o cascalho Para ver a terra Frutífera Ou fértil Que vai ser frutífera Porque ela é fértil Essa gleba Que está ali Essa gema Ou perdão Aqui no caso de gema Ela está falando de pedras Eu tiro o cascalho Para encontrar Por exemplo Um diamante Eu fiz aqui Uma correlação Da terra Mas é a gema É uma pedra Também Como foi colocado O cérebro Na sua função De instrumento Reage conforme Os imperativos Da mente Que por ele Se exterioriza Então olha O nosso cérebro É uma função É um instrumento Que é a mente Que manda o comando O self Prepondera no conjunto O self É o si mesmo Traduzindo para nós É o meu ser divino O meu espírito O meu todo O corpo self É uma palavra Que vem de um Também Quando lúcido E desperto Se o meu self Se o meu espírito Estiver lúcido E desperto Fixando nas telas Do subconsciente Viciado pelas reencarnações Infelizes As aspirações superiores De que se faz Portador Na marça do progresso Para a total realização Então se eu coloco agora Aspirações superiores Nesse self meu Que está lá No meu subconsciente Trazido De outras encarnações Infelizes Minhas Eu vou me mudar Eu vou conseguir Trazer Para o meu espírito Um outro estado De entendimento Um outro estado De evolução Então se eu tenho Muita raiva Eu vou trabalhar Minha raiva Essa raiva é um sintoma É uma emoção E é um sintoma De que alguma coisa Mexeu Naquele momento Ou naquele movimento Ou naquele acontecimento Ou naquela circunstância Mexeu com o meu espírito E a raiva Como emoção explosiva Pode ter vindo Por alguma defesa Ou por algum sentido Que eu trago Tá E ela diz O espírito Portanto É o agente Que semeia E colhe Conforme a qualidade Do material Que utiliza Então eu preciso Olhar Para os meus pensamentos Como estão Os meus sentimentos As minhas emoções Estão descontroladas Eu já consigo entender O que que a raiva O medo Ou a tristeza O que Ou a alegria Ou o afeto Quer dizer Para mim O que que isso Representa No meu processo De vivência Isso é Mostrar Que você Como espírito Pode Isso Hanima Trouxe para nós No evangelho Segundo o espiritismo Também A fé humana E a fé divina Eu preciso ter fé Em mim É a vontade De querer É o poder Que está em mim E Joana Traz isso Com muita qualidade E eu vou finalizar Com essa frase Que eu achei fantástico O novo hábito Se irá implantando Lentamente No subconsciente Até tornar-se Parte integrante Do comportamento Pensar bem Ou pensar mal É uma questão De hábito Toda vez Que ocorrer Um pensamento Servil Doentio Perverso Malicioso Injusto De imediato Substituído por um Digno Saudável Amoroso Confiante Justo Sustentando-o Com a onda De radiação Do desejo De que assim Seja realizado Então eu preciso Desejar Que o meu pensamento Continue digno Saudável No bem Amoroso Confiante O que se pensa Torna-se realidade Como é natural Então o que eu penso Eu vou Agir E a minha ação Está diretamente No meu pensamento Está diretamente Ligada ao que eu sinto Lá dentro de mim Lá no meu self Ok? Então fica pra nós Aí as nossas reflexões Vamos olhar isso Vamos ouvir isso Mais vezes Pra que a gente Consiga se Se Registrar Como um Estado de coisa Um estado Melhor de pensamento E assim Conseguir as nossas mudanças Muito obrigado Pela atenção Seja feliz Nessa jornada Do autoconhecimento Muito obrigado A web rádio fraternidade apresentou o programa Refletindo com Joana Refletindo com Joana Apresentação Renner Cunha Você pode interagir conosco escrevendo para faleconosco Arroba radiofraternidade.com.br Arroba radiofraternidade.com.br Arroba radiofraternidade.com.br